Paguei duzentos reais numa wide leg e meu pai... Meu pai colocou pra trabalhar Seu Deus se foi procurar uma calça pra trabalhar No meio das roupas véia escolheu jeans pra ele usar Mas quando voltou pra casa no final do dia Descobriu que tava usando era calça nova da filha Aquelas que é rasgada e cara demais A moça tinha pago nela duzentos reais Seu Deus se botou no corpo e tava bem tranquilo E com as calças véia dele ele tinha confundido Pai, por que que você colocou a calça? Pra fazer isso, ó, quem não quiser colocar Achei que eu não entrei disso Gostar disso pra comprar uma calça Duzentos reais na calça, falou pra fi até doido Eu te vendo por vinte conto as minhas calças de boa Com essas modas hoje em dia eu tô impressionado Como que alguém pagar tão caro pra usar no corpo um trapo Uma calça rasgada estilosa da moda Seu Deus se falou essa que é boa pra trampar na obra Sem calça pra usar foi no cesto pra ver se tinha Vestiu pensando que era velha a calça nova da filha Seu Deus se ficou famoso e na cidade tá bombando E as lojas de roupa pra fazer publi ele tá chamando Pra filha dele depois essa deu um presente a ela As calças véia dele que é mais rasgada que as dela Não é brincadeira, viu?